Fala galera, você está em Dioramas Review, aqui quem fala é o Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo e finalmente o lote 2 das caixas personalizadas para a Clothmyth do canal Dioramas Review em parceria com o Leandro Henriquez do Instagram Leleco Simpatia rapaz, e finalmente esse lote saiu, aguardado por muitos, estava em pré-venda agora eu já estou com elas aqui, já recebi todas e agora a gente vai dar uma olhada nela, conhecer as caixas e eu vou mostrar uma por uma, porque não cabem todas aqui então a gente vai começar com o Frode de Greenbush da Shine Time e galera, olha isso, se eu ajeitar a câmera aqui para vocês verem melhor cara, olha isso, que sensacional olha como é que ficou essa caixa aqui qualidade muito boa do material, qualidade da impressão está muito boa deixa eu mostrar para vocês aqui em detalhes da foto, o Leandro tirou a foto com o Clothmyth mesmo olha isso aqui é a logo da Shine Time aqui escrito Frode de Greenbush a logo aqui do canal Frode de Greenbush a logo do Solve Gold olha isso aqui uma pose olha que pose sensacional, cara olha isso aqui atrás uma pose de ataque com as faces extras aqui e a arminha dele que vem de extra até o anúncio aqui de warning show de bola olha aqui outra pose sensacional aí, show de bola, né galera? aqui em cima certo? Frode de Greenbush a árvore aqui da Yggdrasil, né? e aqui embaixo as informações do canal as informações do do Leandro Henriquez do Instagram dele, está aqui, ó dele é com simpatia o QR Code aqui do canal certo? olha que sensacional e mais uma posezinha aqui, né? olha que caixa sensacional vamos ver vamos checar, né? para que ela serve e a qualidade dela para a gente ir para as próximas caixas vamos fazer uma comparação aqui com a caixa da Bandai peguei uma mais ou menos do mesmo tamanho tá? para você ver aqui, ó aí é para você ver o brilho aqui é o mesmo né? para você ver que é bem parecido o material o tipo da impressão a qualidade da impressão é a mesma coisa, cara vamos ver diferença entre uma caixa Bandai e essa caixa aqui feita pelo canal olha isso que sensacional bom, vamos ver as outras caixas aqui aí depois a gente vê todas as caixas a gente faz os testes esse lote 2 tem essas opções aqui, ó vou mostrar aqui o Ultgard de Garmin também da ST olha que caixa sensacional, galera olha aí o mesmo layout do Frode, tá? porque, né? é a mesma coleção aí com a pose aqui outra pose do outro lado e agora olha isso, galera olha que sensacional ele mandou no golpe dele com as opções de faces de máscara a arminha o mesmo layout, tá? aqui a mesma coisa IAG Brasil e a informação aqui do canal olha que caixa sensacional vamos para a próxima agora próxima do Cagarro IEX é uma outra opção também que a gente fez e olha isso, galera olha essa caixa que sensacional olha os detalhes olha como é que é bem feita aí aqui já o layout já é diferente, né? olha isso uma pose aqui uma outra pose aqui dele e aqui atrás olha isso mais um ataque, né? olha que sensacional todas as faces aqui opção com elmo e sem muito show aqui em cima é Sandcloth Myth Benu Cagarro Estrela Celeste da Violência e olha isso aqui a imagem do Benu aqui sensacional agora vamos para mais um da ST que é o Ioga olha isso, galera olha olha que caixa linda, cara e novamente o layout é diferente, né? combinando com com os divinos, né? que é aqui o fundo do Elísios olha que sensacional aqui a constelação de Cisne aqui o Elísio Chapter sensacional a pose aqui a logo do canal a logo do ST aqui uma pose aqui a outra pose e aqui mais uma pose de ataque olha isso execução Aurora muito lindo, cara aqui todas as faces correto? olha isso que sensacional aí lindaço 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 e o Ioga tem a opção de décimo aniversário também tá? é a mesma coisa só que troca a coloração da armadura tá bom? do décimo aniversário aí, ó show lindaço, né? e agora uma caixa para o CS Modules olha aí, ó a Ubioli da CS Modules e essa caixa também tá sensacional né? bem parecido com as caixas de prata mesmo da Bandai tá aqui, ó logo da CS Modules a constelação de Cefil tá olha isso que sensacional olha essa pose de ataque galera olha que sensacional isso as faces aqui que sensacional aí em cima e a constelação certa, né? de Cefil porque a caixa do CS Modules vem com a constelação de se eu não me engano é da Ursa Menor ou Ursa Maior não lembro agora essa aqui é a constelação certa olha aí, ó show de bola, né? bom, agora a gente vai fazer alguns testes aqui tá? para vocês verem como como é que funciona a caixa tá bom? por exemplo se você quiser tá? não quer jogar sua caixa fora a gente fez um pouquinho a caixa maior tá aqui a caixa original de Benu tá? bem sem gracinha né? apesar da STT uma caixa que pelo menos é personalizada mas não é tão bonito assim tá bom? olha a diferença o que que acontece? a gente fez a caixa um pouquinho maior caso você queira deixar assim ó você pode simplesmente colocar dentro dessa caixa aqui correto? que ela consegue colocar a caixa dentro ó show e fica até mais resistente né? olha isso deixa eu fechar aqui e ó coube direitinho e ficou mais resistente não fica se mexendo tá? porque é a medida certíssima para entrar a caixa dentro tá? olha aí ou se não você pode fazer o seguinte eu não vou abrir o do meu cagarro aqui que o cagarro tá lacrado né? eu vou pegar o meu yoga aqui que ele tá deslacrado também da ST né? e olha aqui a diferença caixa galera olha a diferença aí caso você ah Renan minha caixa veio toda amassada que o Correios destruiu igual essa daqui ó tá toda velha essa daqui ó toda velha aí você pode comprar porque né? essa caixa tá toda ferrada né? que o Correios maltratou aí se você não quiser usar a caixa você pode muito bem pegar o blister certo aí você pega o blister abre aqui aí você vai colocar o blister normal né? como se fosse uma caixa cabe direitinho aí ó cabe direitinho tá? e vai lá e fecha normalmente aí tá a caixa aqui normalmente do Gloof Myth que agora né? pô esse olha que lindo cara o Yoga o Cagarro o Flood todos os Gloof Myth dessa coleção aqui são muito bonitos então eles mereciam uma caixa melhor tá? e é isso que a gente tá fazendo né? graças a essa parceria aí com o Leandro já é o segundo lote e agora vocês podem ter uma caixa bonita para o seu Gloof Myth que já é muito bonito agora eu vou fazer um takezinho aí com as caixas girando para vocês terem uma noção e depois do take eu vou falar para vocês como é que consegui essa caixa tá bom? então segura aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tá aí galera, voltei Muito lindas, né? Sinceramente eu nem sei qual é a mais bonita E Renan, gostei muito Das caixas, amei Onde é que eu posso adquirir? Vou deixar o link da minha lojinha na descrição Tá? Lá tem filhos à ponta entrega Pra encomendas e tá A opção das caixas lá também Tá bom? Ficou com alguma dúvida Tem a opção lá de redirecionar Diretamente pro WhatsApp, tá? Que aí eu tiro a sua dúvida E a gente fecha a compra por lá As caixas estão no valor bem acessível Então vem deixar essa figura mais Valiosa Né? Porque afinal Isso aqui é um item totalmente limitado E sua figura merece ter uma caixa dessa daí Tá? Que realmente estão muito bonitas Agradeço aí o Leandro Henriquez Por essa parceria E sigam ele lá no Instagram, tá? Que ele posta Que ele faz algumas fotos sensacionais Ele é um artista gráfico aí Que trabalha muito bem Se alguém tiver precisando fazer alguma logo Alguma coisa Só chamar ele lá Porque o cara é fera no que faz Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do segundo lote E pro terceiro lote A gente vai voltar pra fazer as caixas De alguns clofs da MST Tá bom? E aí a gente vai Tentando fazer algumas caixas aí Até, né? Quando der Então é importante que você apoie esse projeto Se você quer ver a gente fechar algum set Né? Com essas caixas Apoie, compartilha esse link Mostre pra galera Olha aí, galera Olha as caixas do canal de Ramas Review Já deu uma olhada? Quer comprar? Divulguem Porque quanto mais a gente ter sucesso Nesse trabalho, nesse projeto Mais a gente consegue ir à frente Né? E aí quem sabe Fechar sets importantes Né? Por exemplo Dos 12 da MST A gente já pensou Nos V1 da GT Nada é garantido Né? Mas o projeto indo dando certo A gente vai continuando Até aqui Estamos no nosso segundo lote E já indo pro terceiro Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tá? Novamente Vou deixar o link na descrição Aqui Da lojinha Então quem quiser apoiar Comprar uma figure lá Vai estar ajudando diretamente Com o canal Então é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo E valeu!